Oi. Uma época também vocês já trabalharam com... com... com Paulinho Paixão, né? Cara, Paulinho Paixão, muito, cara. Aquele primeiro CD, o Coladinho lá, aquele CD foi tudo eu que fiz. Caramba, é interessante. Eu sou muito fã do Paulinho, velho. Genial ele, cara. Eu conheci o Paulinho Paixão lá no Braz, tocando nos Trailers do Forró. Depois ele foi tocar no Brilho da Lua, era ele e a Delma Paiva. E o Paulinho, cara, ele tava... ele tava... o Francis Lopes foi fazer um show aqui na praia, acho que em Santos, ou Praia Grande, me lembro agora, uma das duas ali. E chegou lá, meu, o Paulinho tava mendigando, velho. Sério, velho? Te juro, cara. Mendigando com shortinho, uma bermuda, um chinelinho de dedo. O Francis Lopes veio aqui lá e conversou com ele, pegou e trouxe ele. Ele veio, o Paulinho, daquele jeito, com uma sacolinha, acho que com duas camisas, alguma coisa ali. O Francis Lopes botou lá, né? Tinha um escritório, tinha uns quartinhos em cima. O Francis Lopes botou lá, aí botou ele no estúdio, que gravou aquele CD lá, O Rei do Coladinho. Qual música funciona aquele CD? Tem a Coladinho, a Coladinho mesmo, né? O Amo Você. É, O Amo Você. Quando te vi, logo fiquei. Eu gosto demais, celebridade. Aquela música, aquele CD, ele pegou quase tudo, cara. Aí ele botou ele no estúdio, ele gravou. Quem, Francis Lopes? Não, o Francis Lopes era, no estúdio do Francis Lopes. O Paulinho ficou lá, morando lá. Aí ele gravou. Aquele tênis do Paulinho foi eu que comprei. Do CD. Pode pegar o CD coladinho, que tem ele, uma foto assim com a menina, e tem o teu tênis assim. Eu comprei lá no Braz, aquele tênis. Caramba, interessante. É, e aquelas fotos foi eu que fiz e o CD também. Aí quando ele fez o CD, o Moelso lá que gravou, sensacional. Ele queria que o Francis lançasse ele lá. Mas o Francis só cuidava da dele, porque para tocar você tinha errado imprensa. Tem que pagar. Não estava com o recurso tudo para bancar. Aí ele pegou o CD, botou debaixo do braço e se mandou para o Tocantins. Depois ele acabou indo para o Piauí, aí por lá, estourou. Mas sempre que ele me via... Tinha uma gratidão, né? Tinha. Apesar que eu brigava muito com ele, cara. Eu xingava o Paulinho. Xingava no bom sentido, assim, porque eu não sou de xingar. Eu brigava demais, cara, com ele. Para ele ter o fim do trato com a carreira. Eu falava demais. Paulinho, te cuida, cara. Meu, pensa... Eu falava para ele. Isso que eu falo para alguns artistas. Eu vou deixar aqui falando. Você quer ser artista? Se espelhe em dois caras. No sertanejo. Chitãozinho. Você já viu o Chitãozinho de bermuda? Não. Porque ele é sempre artista. Você só vê ele alinhado, arrumado. Você já viu o Batista Lima desarrumado? Não. É uns caras para se espelhar. Então, meu, quando você se propõe a ser artista, você lembre-se, você é artista o tempo todo. Ainda mais hoje com o celular. Tenha cuidado. Aí, quando aconteceu aquele negócio com a menina lá, que ele bateu com a menina, que foi para a delegacia, no outro dia ele me ligou. É, eu preciso... Não, com o tempo. Eu preciso tirar esses vídeos do YouTube. Eu digo, esqueça, rapaz, que não dá para tirar isso. Mas vamos ver aí como é que faz. Eu disse, não dá para fazer isso, Paulinho. Aí, nesse mesmo momento, quem tinha gravado a música dele era o Luan Santana. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Bob e O dançam. Eu falei, quando o repórter for perguntar para você, falar para você, Paulinho, e aquela briga, não sei o quê, você inverte em cima do cara. Você diz, olha, eu estou muito feliz, indiferente da pergunta que ele faça. Você caia desse outro lado. Eu digo, olha, eu estou muito feliz que o Luan Santana gravou minha música. Aí você vai quebrar o cara. Ele vai mudar do assunto. Porque você está falando... Aí, beleza. Aí teve esse coisa da Record, que ele participou lá do Geraldo. Quando ele foi, ele me ligou. Ah, vou fazer assim. Eu disse, Paulinho, não vá, cara. Isso aí é entrar pela porta dos fundos. Como é que você vai entrar numa televisão falando que você é drogado? O Devinho Novaes foi bom naquilo? Foi bom porque ele deu uma consolidada na carreira. Foi legal. Eu acho, na minha opinião, ali ia entrar pela porta dos fundos. E na época que Paulinho foi, ele foi falar a história dele? Foi, então. Mas foi falar que ele andava drogado, que ele ficou lá na Cracolândia, que não sei o quê. Eu falei para ele, não vá, não, cara. Paulinho era estourado. Paulinho andava de pau em qualquer banda no Piauí, cara. Você acha que naquela época também, já que era para ser apresentado em programas de televisão, algumas histórias seriam tipo que inventadas ou era tudo verídica, tudo verdade? Não, tudo inventado. Televisão é tudo inventado, cara. Aquelas histórias de Paulinho e Paixão ali, a maioria foi inventado? Tudo inventado. Televisão é tudo inventado. O Billy X esteve aqui e falou, não falou que é pago os programas? Ele falou, não, não está certinho. Você quer ir lá para aquele tal do banquinho, é de 15 a 20 mil reais. Todo mundo sabe disso. Quem é do mês sabe que é isso. Televisão é tudo inventado. Então, naquela época ali de Paulinho, que os caras falaram que... Tirando a Rede Globo, que você vai num programa de coisa assim, é demais, meu amigo. É tudo pago ou inventado. Naquela época ali de Paulinho e Paixão, que ele foi lá para o Rodrigo... Rodrigo fala, não, para o Geraldo. Falou a história que ele estava na rua e tal, foi inventado na época ali. Não, ele realmente teve um tempo que ele ficou meio ruim. Mas naquela época ali... Não, Paulinho estava estourado, pô. O show de Paulo e Paixão no Piauí, no Maranhão, era coisa de louco, rapaz. Quem mora lá, quem frequentou os shows lá, sabe o que era Paulinho e Paixão, dando de pau. Aí começou... Você vê, Simone Simara gravou o cara, Luan Santana, Calypso. Só que ele era meio avoado nas coisas. Bando do Brasil. É, Bando do Brasil. Ele era meio avoado nas coisas. Aí, a última... Cinco meses antes dele falecer, ele esteve aqui. Aí eu fui lá no hotel, me chamam lá, a gente conversou. Ele queria reorganizar esse negócio das músicas dele, de plataforma. E queria montar o escritório que o cara aqui está patrocinando ele tudo. Aí começamos a conversar lá. Eu... Sabe o que eu fiz, cara? Comecei a brigar com ele, de novo. Cheguei lá o Paulinho com aquela barrigona desse tamanho todo, não sei o que, fumando. Aí eu falei... Eu falei esse negócio do Batista Lima pra ele. Eu falei, Paulinho, cuide de você, rapaz. Tu é um... Olhe pra você, rapaz. Vai perder essa barriga. Eu falei pra ele, quando tu chegar lá em Teresina agora, procure uma nutricionista e... E um personal trainer, vai cuidar, pô, tu é um astro, pô. Tu tem que se cuidar, cara. As pessoas... E hoje, hoje, Emerson, você vende a voz e a imagem. Você não vende só a voz. Exatamente. Antigamente você ouvia só no rádio. Você ficava imaginando como é que é aquele artista. Aí, de vez em quando, você dava sorte de ver na televisão. Ou um show que tinha na região. Você via, mas você via de longe. Hoje, não. Está tudo na tua mão. Exatamente. Eu ia até mandar um salve pra adiar o Paixão, que é o irmão de Paulinho Paixão, que ele seguiu também a... Ele canta também a música. E eu falei pra ele exatamente uma coisa assim, ó. Cantor feio não faz sucesso na TV. Faz? É, TV é foda. Me diga aí um cantor feio na televisão hoje. Não vai não, cara. Se for, só vai uma vez. Entendeu? Só vai o quê? Porque pra televisão é imagem, pô. Se a imagem for ruim, a televisão não vai pegar. Você pode estourar. Você pode virar o que você quiser. É. Mas é por isso que hoje em dia também a internet tomou conta, mas por causa disso também, velho. Que a internet não dita essas regras, não. Acredito muito nisso. Hoje, pra você estourar também, você não precisa ir num programa de televisão. Não. Televisão hoje é secundária. Você vai lá hoje só se quiser, mesmo. Antigamente você tinha... O fulano tal vai na TV. Você criava aquela expectativa. Hoje em dia, o neguinho pode morar lá dentro. Hoje em dia, os católicos não vão lá no podcast. Pode... Ah, bem melhor. Você tem mais conteúdo. Você tem mais espontaneidade. É. Entendeu? Se você for um cantor estourado, muitas das vezes é melhor você ir lá num pôr de pá da vida, num podcast desse grande, do que você chegar num programa de televisão. O conteúdo vai ficar ali pra sempre. Porque, por exemplo, você estourou uma música. Nem estourou. Você vai no programa de televisão fazer o quê? Se ninguém te conhece. Em televisão, aquele tal negócio. Você tem que ir. Você tem que ter uma bala na agulha. Porque senão você vai aparecer lá. Não vai acontecer nada. Quanto já aconteceu? Passa cinco minutos lá e tchau. Tchau, 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 tchau. Mas é interessante essa... Infelizmente aconteceu aquela fatalidade com o Paulinho Paixão, né, velho? Foi, demais. Esse negócio de conteúdo, quer ver o cara que quando foi arrebentou? Frank Aguiar. Por que quando o Frank Aguiar foi pra televisão ele estourou? Porque ele tinha o conteúdo, cara. E naquela época também não tinha internet. Tem isso. Se tivesse, ele tinha estourado mais. E naquela época, ele tinha estourado mais. E naquela época, ele tinha estourado mais. E naquela época, ele tinha estourado mais. Obrigado.